Flinston é um bife original lá das Américas e hoje nós vamos fazer aqui nos Portugais. Vamos fazer aqui este magnífico Flinston de porco. Ele tem também esta capa aqui de pele e de gordurinha que nós vamos retirar porque a pele não vai ficar crocante, portanto não vale a pena estar a estragar a pele. Vamos também fazer aqui um azeite aromatizado com alho e depois vamos adicionar durante a confeção. Qualquer carne grelhada com alho é simplesmente fenomenal. Vamos colocar aqui unicamente sal, colocamos também pimenta. Vamos então preparar aqui o nosso azeite de alho. Vamos picar o nosso alho. Aqui azeite temperamos com sal e pimenta. Inclusive eu gostava de fazer aqui no canal também um Flinston de borrego e deixá-lo assim bem mal passado no meio. E o nosso bife de hoje já deu aqui uma boa saladinha deste lado. Como vocês podem ver, já tostou, já caramelizou. Vamos deixá-lo corar também deste lado. Vamos então passar um pouco o nosso azeite de alho para começar a tostar também o alho aqui e começar a aromatizar. Vamos passar aqui o nosso azeitinho. A ideia é selarmos dos dois lados e depois aplicarmos o alho para aromatizar e infusionar e também desta forma cozinhar o alho. Portanto, como vocês podem ver aqui, o nosso Flinston já cozinhou o alho, já infusionou. Vamos então virar. Ele tem aqui o alho cru ainda por cima. Nós vamos virar então. E o nosso bife já está 100% grelhado. Vamos agora retirá-lo. Vamos colocá-lo aqui a descansar por 5 minutos. Assim a temperatura vai estabilizar, vai normalizar. E o nosso Flinston já descansou. Vamos colocá-lo aqui nesta tabuinha onde vamos cortá-lo. Está aqui, assim, bem rosadinho no meio. Para ser sincero, eu nunca comi este corte. Aqui provar a noção. Aqui provar esta também. Este lado é mais macio. Este lado é mais macio que este. E por termos aqui este corte com o osso no meio, temos também a vantagem. Temos aqui tutano. Vamos aqui com uma colherzinha retirar. Isto chama-se a manteiga dos deuses. É onde está o colagênio. É onde está o sabor mais intenso do animal. A noção. Não é rijo. Também não é a carne mais macia que eu já comi. E a manteiga dos deuses. E este foi o nosso prato para esta semana. Espero que tenham gostado. Do vosso lado já sabem que é aquele likezão maravilhoso. Se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve e ativa o sininho. Vês-te no próximo vídeo. Até à próxima. Eu, Padua Oliveira, fui. Obrigado. E o nosso protagonista de hoje já grelhou também novamente os dois lados. Já grelhou novamente deste lado. E o nosso pif de hoje, o nosso rei, o nosso protagonista. E o nosso flint está no nosso... Quase feitas, ele joga para aqui aqueles tarolos na mendoeira.